Era por volta das 13h40 da tarde quando o SAMU foi enviado ao prolongamento da principal avenida de Francisco Beltrão. Mas apesar do chamado, não foi necessária a intervenção dos socorristas, uma vez que o homem que dirigia o gol saiu ileso. Ele contou à polícia militar que retornava de uma obra na qual trabalhava em direção ao centro da cidade. Ao passar por uma poça d'água, perdeu o controle da direção. E o carro bateu contra o meio fio, atravessou o canteiro central e foi parar na contramão. Apenas por não se ferir, o motorista teve muita sorte, já que a frente do veículo ficou bastante danificada. Após o registro da situação, o automóvel foi removido com o auxílio de um guincho.